Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta segunda-feira, dia 21 de setembro. As primeiras vacinas contra o coronavírus podem surgir ainda este ano ou no começo de 2021, mas dificilmente darão uma proteção a longo prazo. Até o desenvolvimento da imunização ideal, um trabalho que pode durar mais um ou dois anos. A população deve se acostumar a ver seu cotidiano afetado pela pandemia. Esta é opinião do epidemiologista britânico Adam Curcharse, autor do Best Série Internacional As Regras do Contágio. Curcharse destaca como a facilidade de transmissão do coronavírus contribuiu para sua disseminação. Seus dados genéticos permitiram aos cientistas descobrirem como e quando ele entrou em cada região do planeta. Estudos também revisaram o comportamento adotado diante de um surto. Um lockdown extenso não tem mais a mesma força. Para o epidemiologista, novas pesquisas podem trazer uma vacina potente que reduzirá o impacto do coronavírus ao de um simples resfriado. Senadores vão retomar as votações semipresenciais em Brasília nesta segunda-feira após seis meses em sessões remotas devido à pandemia da covid-19. Na pauta, a sabatina de 33 embaixadores indicados pelo governo Jair Bolsonaro, que já receberam o sinal verde dos governos dos países de destino, mas aguardam a autorização dos senadores para assumir os postos para os quais foram designados no exterior. E também a apreciação de nomes indicados para o tribunal e conselhos superiores. Com o indício de quedas nas curvas de mortes em casos de covid-19, um dos principais temas nos processos de reabertura econômica e flexibilização do isolamento nos estados tem sido a situação das aulas nas redes de ensino. Até o momento, a maioria dos estados segue sem aulas presenciais. As atividades pedagógicas presenciais reiniciaram primeiramente no estado do Amazonas em agosto. Lá, a preocupação agora é com o monitoramento dos profissionais de educação e alunos, que vem ensejando uma disputa judicial entre professores e o governo estadual. A contenda também ocorre no Rio de Janeiro em relação às aulas na rede privada. A chuva que caiu no fim de semana no Pantanal e no Cerrado Sul-Mato Grossense, somada à Força-Tarefa de Bombeiros, Brigadista do Ibama e ICMBio ajudaram a reduzir os focos de incêndio nestas regiões. O governo estadual diz que a situação ainda é de alerta. No Mato Grosso, a chuva que caiu na madrugada deste domingo, dia 20, na região do Pantanal, embora considerada fraca, também amenizou os focos de calor na região. Essas e outras informações vocês encontram acessando o nosso site tvprefeito.com. Também não deixem de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima segunda-feira e até a próxima!